Uma mesa posta, tem aqui o chefe de cozinha que é o Manelli. É um dos melhores gajos a fazer grelhados da Europa. Portanto, é um gajo que sabe mexer bem aqui com o material. Estamos a fazer uma grelhada a carvão. Portanto, uma grelhada num coiso cheio de ferrugem, mas isto quente fica aqui a um lixo. Hoje vamos apresentar o quê? Iguarias espetaculares que eu recebi aqui de produtos. Vou começar aqui a explorar um pouco estas carnes, bifes e afins. Hoje vou testar uns hambúrgueres. Deste lado aqui é onde está a mesa, mas aposta, portanto, uma mesa que tem os hambúrgueres deste lado. Os hambúrgueres são estes aqui. Maturados Premium Quality, Mozzarella Cheddar Cheese e Gold Cheese e Walnuts. Temos também os cogumelos que eu vou ter que fazer o corte. Está aqui já um exemplo e vamos prepará-los ali. Portanto, é uma nova maneira de preparar todas estas igorias. Temos aqui, vamos testar o bolo do caco com hambúrgueres mais a toninha. Aqui estas azeitonas. Muito boas. Temos pão de hambúrguer, uma salada, alguns molhos, presunto fumado, não gostei. E aqui o queijo. Estas coisinhas aqui mais escuras, porque foi do carvão que saltou, mas para nós está tudo bom. Aqui, um pouco de milho para acompanhar. Bem, vamos aqui acompanhar com um sal vulcânico. É um sal feito para grandes carnes. E depois aqui um azeitezinho que vai até marinar com estes cogumelos que depois vão ser feitos aqui. Ok? Então, ora bem. Eu vou começar a preparar o corte do... O quê? Pois é isso. Vou começar a liminar os cogumelos. São cogumelos em modo inteiriço. Então é um cogumelo natural, é um cogumelo caseiro, um cogumelo que comprei num centro comercial, mas um produtor que se chama, acho que era Luís Rodrigues ou não sei o quê. Pronto. Pois é, é um cogumelo da Patagónia, que lá está. Então é um cogumelo que merece ser tratado como quer. Foi lavado, mas ainda assim tem estas partes pretas já o natural. Portanto, não sei. Estão vendo? Ora bem, isto até é um processo. Tem que ser sempre feito com uma faca de cabo madeira, ok? Um cabo madeira. Eu podia estar a cortar com isto. Não preciso. Então sou um gajo, canibal de corte. Ora bem, o corte tem que ser feito claramente. Vou colocar aqui isto. É um corte. É sempre feito assim, nunca assim, ok? Tira-se primeiro o pezinho. O pezinho há quem gosta, aproveita para chás. Nós vamos pôr aqui tudo assim. Há duas maneiras de cortar o cogumelo. Uma é assim, ok? Espetacular. Um corte mais largo, não é? Pronto. Depois há aquele corte mais clássico. Pronto. É o corte mais uniforme. É o corte mais boníssimo que vocês conhecem. Pronto. Dá-se só duas tacadas e ele fica cortado. Não tem sempre o pé e dá-se sempre assim, pronto. Pronto. Está espetacular. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma frigideira, meto-lhe um pouco de azeite já, ou até ponho já aqui os cogumelos. Vamos pôr um pouquinho de azeite. Podia pôr em baixo para fazer a base, mas não. Portanto, eu prefiro pôr em cima, que é para misturar um pouco. Este é um sal que é para carne, mas vamos pôr aqui também. Agora, é trabalhar. O cogumelo tem que ser trabalhado. Como é que o trabalhamos? Deixamos assim, pronto. Está bom. O cogumelo tem que ser trabalhado. Estão com algumas dúvidas na parte do cogumelo? Atenção, já está. Ok, já está a marinar. Portanto, é um fogo que está muito bem trabalhado. Já está a começar a aquecer. Oh, oh, oh. Jesus! Portanto, ele quer ser virado. Um cogumelo quer ser sempre virado. Dá-lhe aqui assim um toquezinho. Eu podia estar aqui a coisar, mas pronto. Mais um minuto e o cogumelo está no ponto. Depois, o que é que temos aqui enquanto o cogumelo está a acabar? Bom, vou do caco. Requer um corte refinado e nunca por si completo. É um corte assim, fino. Pronto. Oh! Oh! Mas é que está a ver. Olha, está a ver algum problema ou o quê? É um cogumelo que, à partida, também tenho agora que lhe dar aqui um toquezinho que o provar. Hum, espetáculo. Está abanhado em azeite. É um sabor ao jeito que isso aguenta. O cogumelo está pronto. Para não estragar a toalha nem a mesa, fica aonde? Na pera. O cogumelo na pera. Agora, vem a parte importante. Vem a parte da carne. Normalmente dizem que a carne é um elemento que só se deve pôr o sal ao final. Nós vamos adotar uma tática que é pôr um bocadinho aqui já no início. É um sal vulcânico próprio para carnes maturadas. Pronto. Isto quer só um pouco de sal porque este hambúrguer já tem alguns produtos. Inclui queijo de cabra, um, dois ou três deles, e a carne maturada e outra que tem queixada. A grelha está bem colocada. Estamos a proceder à água para apagar estes resíduos de fogo. Agora, temos dois elementos. Este para hambúrguer e este para desfazer hambúrguer. É isso. Este penso que é o hambúrguer de queijo ou o maturado. Não sei bem. Vamos ver. Já há pouca luz para trabalharmos este tipo de hambúrgueres. Também não sei até que ponto é que não estaremos longe da grelha. Mas também é algo que já vamos tentar perceber. Pronto. Agora é deixar aquilo brilho. Enquanto isso, temos uma salada para preparar. Temos que baixar o nível. Temos que baixar. Temos que baixar, não é? Não está? Não está? Está assim? Não, podes mexer que não está quente. Também se estiver quente fica um vídeo fixe. Anda, não está nada. Já mexi, anda. Ai, 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 ai. Não está, caralho. Está normal. Normal em grelhadores de alta, de alta gabarito que às vezes... Ok, ok, ok. O que é agora? Estou para perceber. Como é que eu vou? Esta aqui tem que encaixar nisso. Não, não, não. Por aí. O que acontece? Por baixo. Isso é encaixado aqui. Baixa onde? Nos detalhes? Estou a ficar nos 20 lados. Tem que encaixar a onda. Vai, desenrasca-te. Opa, fosca-se. Espera lá. Opa, caralho. Já acontece sempre o mesmo com a grelha. Fogo. Opa, ajuda aí, caralho. Ajuda-me lá. Como é que é? Isso. Não dá, pá. Estou-me a queimar. Não dá. Opa, não dá. Não dá. Eu também tinha mesmo junto assim, tá? Ah, toma isto assim. Vai correr mal. Bem, vamos ver. Talhar até vai correr mal. Portanto, agora estamos a proceder à remontada. É como se chama. É um estilo de assadura. Que é a remontada de hambúrguer. Que é, antes dele queimar, tem que se olhar assim. Como é que estavas a olhar? Tem que se olhar assim para baixo para ver o ambiente. Ok. Pronto. Até agora parece-me espetacular. De relembrar que... Estamos então a testar hambúrgueres de mozzarella, hambúrgueres 100% meat e da burger. De cheese e walnuts. Que é... Queijo... Podia ser queijo meu, não é? Gote. O gote é aqueles gajos são top. Tipo o Ronaldo e assim. Portanto, não é queijo meu, mas é... Estou a brincar. É queijo disto e walnuts. Queijo de cabra e noz. Eu estou muito curioso para ver este. Um premium quality. Agora aqui estamos a proceder também ao corte de tomate. É um tomate... É um tomate da Polinésia Francesa. E dali temos também uma alface. Pode ser... De onde vocês quiserem. Está a queimar, se calhar. Pois está a queimar. É a gaspa está a queimar. Temos que... Não esqueça que os cogumelos estão prontos. Aqui na pedra. Cogumelo na pedra. Ora vai. Foda-se. Está a queimar. Ok. Pronto. Agora vocês têm que fazer este tipo de situações. Isto é mais dois minutos. Dois minutos está feito. Depois, vamos lembrar. Temos a preparação com queijo da ilha, queijo normal e milho para juntar. Como é que é? Tem que ser. Mais mal está a querer comprar para um jamboreiro. Hã? Já estás a morir. Já estou em direto. Sabes que eu sempre fui cozinheiro. Tu és dos melhores. Tu és dos melhores. Sôs os melhores. Opa, amanhã vou vender. Vou fazer para vender. Estou brincando. Onde se sobe para não ir para lá? Exato. Abração. Tchau, abraço. Agora, o moleque que é que a gente vai fazer? Enfiar um queijo aqui em cima. Olha que até é. Vai? Bora. Vai. Quatro fatiazinhas de queijo antes de ser tirado. Está bom. Temos também um queijo da ilha, que é um queijo mais quentado, mais refinado. Vamos fazer alguns cortes. Vamos fazer só este para provar. É um bom queijo. É um bom queijo. Foi comprado em promoção, que estava a acabar a validade. Portanto, é só o meu amor. Não sei se é a preceira. Bem, interessa. Não deixamos. Vou botar aqui primeiro um bocadinho de sal. Assim. Pronto. O pão vai ser colocado aqui também para torrar um pouco. Vou começar então a tirar aqui esta carne. Maravilha. Um. Dois. Ai, ai, ai. Oh, mãe. Puta-se. Mano. Vai lá. Está cá. Está salvo. Bem, eu estava a dizer. A minha mulher está orgulhosa de mim. Para caralho. Aqui está o pão. A lourar. O pão devia estar com uma manteiga de alho. Não foi feito. Não há problema. Vou cortar mais um pãozinho. O pão é um processo muito rápido. E tal, tal, enquanto desmeteres já se está a tirar outro. Pronto. O pão é assim um processo muito rápido. Um, dois, três. Está torrado. Está. Está torrado? Não. Pronto. E é isto. O pão está bom. Tira o pão. O pão, Jesus, de louco. Ai, caralho. O pão, o caralho. Ai, esquece. O pão, o pão de louco. Ai, Jesus, esquece. Esquece esta ideia. Pronto. O pão está torrado. Mete o bolo do caco. Mete-se o bolo do caco aqui também. Agora, tirar o resto do pão para não ficar torrado. Toma o outro. Ok. Ok. Está um espetacular. Está no ponto. Está. Vamos aqui este. Assim. Vamos por aqui. Mais bolo do caco. Bolo do caco também aqui. Jesus, o caco é bom. Ai, é bom, caralho. Para si é que ele é bom. É de propósito. Bem, dá-se uma torradela e taca um rujo. Bem, agora, parte da preparação. Bem, então, os cogumelos, não se esqueçam, temos aqui uns cogumelos top. Agora, aqui é a parte que vamos preparar. Eu, sinceramente, sou um rapaz que gosta de ter as coisas bem organizadas, como estão a ver. Lê-lou para dizer. Eu vou, aleatoriamente, vou escolher um hambúrguer destes e pôr atão no pão. A folha de alface para fazer a cama. Pronto. A folha de alface. Uma folha natural, que é fazer de cama. Depois, um coraçãozinho aqui de tomate. Ainda vou colocar-lhe aqui um pouco de ketchup. Ai, a fogo. Ai, está um caralho. E agora sim, vou pôr a carne. Vou-lhe dar duas traçadelas de milho. O milho é uma coisa que é uma parbuíce, que não se segura. Pronto. Mas é, mas está cá. E agora os cogumelos. É uma parte que eu gosto muito, os cogumelos naturais. Pronto, assim. Pá. Não está a correr assim tão bem como eu estava à espera, mas, claro. É o que é. Posto isto, o que é que me falta? Por a parte de cima. Vejam lá. Isto é o de nós. Isto é o de nós. Muito bom. Só por quê? E tu não te vais aleijar? Uma magia. Um saco de água numa brasa. Nunca rebenta. Aqui está. Hum. Pô, estou espetáculo. Muito, estou espetacular. Muito boa esta carne. Da Proses. Pá, tudo bem que eu pareço, não é? Eu não ia dizer que era mano. Não, eu ia, se não gostasse, eu diria. Muito boa esta carne. Vou dizer-lhe uma coisa. Nunca pensei que fosse correr tão bem. Não é verdade? Pô, esquece. Foi à pressão. Foi para o brado e foi para o carvão. Agora vou provar a carne maturada. Vamos então acabar aqui. Vou-vos mostrar o de carne maturada. Dar a minha opinião. Ora bem, vamos então aqui. Agora, eu não sei qual é o de maturado. Tem que dar um corte. O carvão maturada é este. O que é? O carvão maturada é este. Pronto. O mesmo processo. E agora sim. Pertáculo. Muito boa carne, sim senhor. Também foi bem grelhado e o caete. Sim, claro. Há que saber é o que está a fazer. Há que saber é o que está a fazer. Muito bom.